Já é um DVD. Já é um DVD direto, não precisa copiar. Copiar nada. Já toca ele, com som e tudo. Tudo. Quando chegar lá na tela, ele vai mostrar um pouquinho. Não, mas aí, aqui nela sai um som muito fraquinho. Já botou o DVD na tela. E só a foto que você não gostou de bater? Eu tirei uma vez, não, mas eu esqueço que tinha foto aqui. Nunca revelei, nunca tirei daqui. Tô. Ô, Pelo, oi. Pelo, você viu o Tutu Barão? Que coisa impressionante. É, muito impressionante. Você é muito popular aqui. Muito. Deixa eu ver. Cadê o disco do Tony William? Mostra aqui para as câmeras. Olha aqui, tio, o joguinho dele. Olha, que maravilha. Olha, com preço coreano. O que você falou do Ducora, do Drops Ducora ontem, Joguinho? Ah, Ducora. Aquilo eu tinha que ter filmado. Que parecia. Que gosto de Drops Ducora. O Joban tomou Panta Pineapple. O Joguinho do João. O Joguinho do Joguinho. O Joguinho do Joguinho. O Joguinho do Joguinho. O outro aqui maravilhado com a sua câmera. Deixa eu ver suas câmeras. Deixa eu ver seus jogos. Começa aqui. Vai perder aquelas do Festival. Você tá indo pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Perder aquelas do Festival foi triste, hein? Não, não me lembro, não. Ai, naquela, grave. Eu segurando embaixo assim... Vocês agoteiam que a sua tá tirando melhor do que a minha, ou a minha tem a resolução maior, então parece mais. Aí eu já não sei. Olha a qualidade das fotos. Cada uma é uma marca, né? Talvez que você seja menor, então o menor fica mais concentrado. O quadro é maior. Qual é o outro disco, Gabal? Outro disco? Os outros dois discos. O homem é do Pili Cogba, maravilhoso. O homem dentou cabelo, né? Dentou o cabelo. Barraba, cabelo e bigode. Cadê o nosso amigo? Sumiu, ele fez quando o menos se espera. O outro, do Ao Vivo, em Tóquio, com o Kenny Barry. Esse é raríssimo. Eu tenho, aquele outro eu tenho. O volume 1. É, pelo computador. Mas aquele não é Ao Vivo, é com esse mesmo trio. Mas ele ficou até de pintar a capinha. Mas não sei se você viu que lá tinha o volume 1 também, você comprou só o volume 2. Eu procurei Itamar Corax em DVD. O Ao Vivo tinha o volume 1. Esse aqui é o volume 2. Tanto que você mesmo puxou um e falou, e olha o outro aqui também. Saíram dois discos. Não. Mas aquele outro, aquele volume 1 eu acho que eu tenho. Ah, mas é ao vivo. Amistadão. Acho que não é ao vivo. É igual a capa. Live in Japan. O trio Amistadão. Amistadão, é o volume 2. Essa porta é sensacional. Amistadão. Em DVD, não tinha o que comprei. E esse disco, ele só tá tocando de vassourinha. Éramos nós mesmos. É. Sensacional. Você já viu o Billy Coburn tocando soft? Mas em compensação, deve ter o DVD de antes de ontem. Esses dias que não gravamos. Dá valido, deve ter sabe o DVD. O Billy Coburn tá irreconhecível nesse disco. Ele tá tocando soft. Só de vassourinha. Eu nunca vi o cara só atacar de vassourinha do disco. Desde o princípio ao fim. Mas muito bem tocada. Na hora do show, sim, ele arrebenta. Mas no acompanhamento, é só aquela coisa do dado. Usando a vassourinha é mania de defesa. Entendeu? Não tô achando que foi isso, filho. Ele parou e rompou. Sabe o que eu acho que pode ser? Arrasando. Esse cara. Lembra que a gente botou um pouquinho mais escuro depois? Não, mas aí você pediu pra voltar. Me dá aqui, que eu vou te mostrar. Não, dá na gravata do rompou. E o cara que meteu a câmera no meu dedo ontem? Na hora do show. Dei um gloss, hein? Aí eu vim aqui. Quando menos se espera, tinha uma câmera. A câmera entrou aqui. Puta, mano. Daí eu digo, já que tá aqui, deixa agora. E eu fiquei no... Primeiro, a gente tem que vir até tirar a câmera pra mim, mano. Foi tão assim, né? Assédio por câmera. Assédio corporal. Assédio dedal. Aí se eu tivesse, por exemplo, o anel, podia... Você não meteu um Batman. Não. Aqui, ó. Aqui no Batman. Aí eu ia mencionar. Eu podia enroscar na câmera. Nisso ia enroscar um monte de gente e ia cair umas seis coreanas em cima do pescado. Você viu o tamanho, o tamanho daquele lugar, quando você viu a luz? E a cruz de detalhe. Leveu o beijo, enroscou aquela coisa. Foi isso. Foi beijo partido? Foi beijo partido. Daí tiveram... O dentista teve que partir lá no meio, porque não saía mais. Isso. Não lembro, hein? Quer ver? Os dois usando aquele aparelho... Queria dar uma olhada no Brighter, só. Ah, Terry Hink tinha 50 anos e não usava aparelho. Não usava. Usava. Quantos anos atrás ela usava aparelho? Uns dez anos. Dez, dois, né? O que? Normalmente tu não é só criança, duas, né? Não sei, não. Mas agora... Agora é direto. O nível de brilho tá no standard, no padrão. Não... Não tava mexido, não. Então beijo. E tava no padrão quando a gente, né? Tá. Qual é esse? Conta pra gente. Você viu aquela que quase que te atropelou ali na frente? Você quer virar chaveirinho? E o Harvey Mason? Conte o Harvey Mason, Rodrigo. Harvey Mason, arrasona, querido. Arrasa sempre. Não foi uma emoção ver os festes do concerto, não foi? Maravilha. Foi velhosa que a gente era. Finestra. E você sabe que isso vai acontecer, né? Finestra. Ninguém vai acreditar. Finestra. Mais um país. Finestra. Finestra. Tem uma vermelha aqui lá no teatro. Finestra. Não, eu tô falando que... Ah, com o baleiro. Finestra. É a janela. Ah, janela. Eu tava lendo pra ele essa palavra. Jobim, então foi um Jobim que... Ninguém vai acreditar nele. Mas ele falou que tá reunindo provas. É, tem que reunir. Mas as provas vão ser consideradas falsificadas. É. Não, cada dia nós estamos comendo um cheiro de comida. Um DVD, um CD... Você faz tudo pra mim. Ah! Mas cuidado que o pessoal não ficar botando... Espetar ao filete, não. É fazer macumba coisa, não. Você mostra, mas não deixa com ninguém. E os argumentos considerados incrocedentes? Não sei. Os pais, sim. Nananina, não. E aquela costela do Bertrami? E a costela do Bertrami? Vale você pescar. O costelão do Bertrami? Vai ser repetitivo, né? Não vai ser repetitivo. Até o último dia. Não, agora tem todo o espaço perigoso. Daí... Por que é o espaço perigoso? Porque com pó tem... Não dá pra ser todo dia, né? Não, não, não. Todo dia. E agora... Já viram a carne de barra. Será abatido... Vai ser abatido, mas não a costelão daquela. Daquela. E se vier com aquele tamanho... Não, ela vai vir com aquele tamanho. Então... Tamanho estando. Será dividida com... A Irmandade? Pelo menos. A Irmandade. Pra vocês não ficarem sonhando com ela. Ah, é? É. Esse sonho até hoje? É. Não, nós ficamos muito felizes com a sua cara. Que porra dela. Com o seu semblante, né? Além do gosto... Só o visual dela... Resumindo, se ele fosse aprender outra expressão. Ele tava lambendo os beijos. Lambendo os beijos. Lambendo os beijos. Lambendo os beijos. Agora tu explica. Lambendo os beijos. Lambendo os beijos. Eu não dei tu falar. Agora tu vai explicar. Eu... Eu... Meu pai... E meu irmão... Matamos... Matamos poucos juntos. Porque a gente conhece o bicho. Roberto. Conhece... Explica, Vino. Agora filma. Essa foi a explicação. É melhor tu não falar sem chance. Olha, esse aqui é um filme que agora tá impróprio pra 29 anos. Tem uma história muito boa. E eu digo... Era aniversário do doutor do repito. Doutor do repito. Doutor do repito? Doutor do repito. Então a gente tava gravando na Transamélia. Um dia antes. Dá um physician. Até os crioulos ligam pra mim pra saber da história dele. como é que full, como é que é esse cara. Eles não conheciam... O cara era fantástico, apareceu e sumiu assim de uma hora pra outra, né? Durou um pouco, o doutor gravou aqui uns 10 anos e nunca mais. Daí, ele só pensava em uma leitura. Daí nós fizemos uma vaquinha e compramos uma leitura. E o Pinto levou a leitura pro doutor, levou a leitura viva pra ele, na casa dele, lá em Genop. Ela amarrava dentro do saco, a leiturazinha dentro do saco, um presente do Asimuth e o resto da turma que trabalhava ali, ela no chave. Horas depois, ele ligou ao doutor e disse, mas que porra! Eu já dei 16 facadas e o bicho não morre! Asimuthu, ele tinha o mesmo fez e doutor da luta. Sim, amarrava dentro do saco, ele tinha o mesmo. Ele tinha o mesmo. Ele tinha também o seu pai. O Pinto, nossa, tudo é assim? Deixe-a o mesmo. É muito bom. Não tem uma música que fala, doutor, não sei o que. O que é desse cara? O Mamãe. O Mamãe. É, é. Ah, doutor. É. Hum, esse aqui também. Hã? Olha só, meu com camarão. Olha, doutores, sinto muito, viu? Mas, por favor. Vamos na música de novo. Presentation. Seguindo o padrão de norma do ISO 2006... Ah, antes e depois. Tem o antes e depois. Não é aquele teu parceiro. Não, é o meu parceiro. O Paraná. O Paraná baterista te adora. É, é. Sempre falo em mim. O Bertrani, onde eu acho o Bertrani? Na Coreia. É, é. Ele agora não sai de lá. Ele foi amigo do Tião. Tião. Encontrei com ele aonde? Espera, o Bertrani. Poderinho. Foi lá. Esse que eu conheço? Esse Paraná que eu conheço? Paraná que eu conheço? Paraná é uma queixada. É, uma queixada. Forte. Forte. Querendo me pagar uma cerveja. Não, Paraná. Não quero, não quero me ver. Paraná, Paraná. Sim. Então vamos nessa, né? Vai sim. Comprar os cosméticos de Madame Limets. Madame Limets. O que é? Olha só. Não sobrou nada aqui, ó. Nada. Ah, você tava terminando, ó. Sabasco. Ah, senão a gente vai pensar que é uma declaração de amor, hein? Olha só como é que eu faço. Agora, isso aqui... Selfish. Ego. É só porque que eu quero queimar até perder filme agora fazendo um negócio aqui, ó. Porque é tão importante o que eu filmei naquela loja que eu quero finalizar agora. E ver se, pô... Senão eu volto lá e filmo aquela merda toda outra vez, né? Eu tava com uma pancada, né? Mas eu tava muito... Dava dando de 10 a 0 naquele show softel, né? Pô. Não. Com Sandy Rhodes com... Ah, e a iluminação que vocês não viram? E o público, eu, eu, eu... E o som é da EBS da TV? Já tocou numa TV com aquele som, né? Nunca. Já mais. Porque os instrumentos, tudo muito bom, né? Ontem também tava bom. Já tivemos aquela repetição que foi boa. Foi boa. Foi boa. Aquele programa não só é parecido com o Faustão, que não é melhor que o Faustão. Eu tô querendo botar as tendas na caixa, eu não conseguia. Quando me chamaram... Agora não está bom. Eu tava precisando de acertar o som dela. É. Aí que ficou bom. Você com o teu som e eu com a caixa que eu não queria ter. Não sabia que você tem. Entendeu? E a corredinha desse rapaz aí que não podia aparecer. Menina, a corredinha de nós pescara. Ainda fez... Tcharam! Tá vendo? Parece ensaiada, né? É, parecia ensaiada. Por favor, o encoimento das comidas aqui. Estamos empanturrando. Nós estamos empanturrando de iguarias essa semana. Deliciosa. Deliciosa. Muito deliciosa. Especiarias. 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 Tamarões, peixes, cogumelos. Frutos do bar. Frutos do bar. Frutos do bar. Só houve um. Só foi um então, hein? E o omelete de arroz. E a mulher se recuperar. Redimiu. Redimiu. Ainda mais pro pescar, ela deu três logo pro pescar. Três. Deu três nela, pescar. É. Ovos. Ele dá três. Você deu três ovos? Eu não. Ela que mandou três ovos pra mim. Pra ele, dá três mais tarde. Quando ela deu três ovos pra você, não deu três pra ele. Pergunta pra ela. Foi proteção. Foi proteção. O que que você acha que é aberturrando isso daí? Ela já tá com segundas intenções com ele. Eu ainda tô estudando... Já tá com segundas intenções com ele. Depois tô lendo aquele... Aquele russo. Ah, o Dr. L. E depois eu tô perdendo. Tô tentando... Segurar esse crime. O brasileiro, o fruto, o... O novo brasileiro, o cara. O Brian. Eu sou o Brian. Nós precisamos encontrar um nome brasileiro pra você. Como João, José, Jorge... Um nome brasileiro, Brian. Como Itamara, o nome original na Polônia é Itamarian. 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 E aí no Brasil... Aí no Brasil... O nome católico eu tenho. Adriano. Adriano. O nome é Adriano. 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 O nome é Adriano. A muita chamada como Adriano. Cristiano. Cristiano... Isso significa exatamente... From Christ. Cristiano. 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 O que significa Adriano? Eu não sei. Você sabe? Qual o significado da palavra? Adriano. Adriano? É. Que é o nome dele, católico. Não. Olha o Jorge. Eu sei o Jorge. Você vai vivendo um conflito existencial pra sempre se você comprar os relógios. Onde é que eu estou? Onde é que eu queria estar? Onde é que eu estou? Onde é que eu queria estar? Onde é que eu estou? Onde é que eu queria estar? Caramba, ó, esse aqui é pra... Tu me... Tu te compras aqui? Tchau. 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 Tchau.